Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem. Eu vim hoje mostrar para vocês uma mesa de Páscoa. Então, vamos lá. Provavelmente vai mudar algumas coisas, porque no dia sempre tu arruma diferente, até porque tem que colocar as guloseimas da Páscoa na mesa. Mas mesmo assim eu coloco bastante decoração. Eu acho que dá graça na Páscoa. Tem que ter bastante coelhinhos. O guloseima é o mais importante, mas a decoração também flui. E eu gosto muito de decoração. Por isso eu faço tantas coisas. Hoje eu coloquei as minhas xícaras com a alça alta que eu falei que eu tinha, do mesmo conjunto, por isso eu coloquei o mesmo. Para mostrar essa xícara linda. Eu amo essa alça. Foi onde eu me apaixonei para essa louça. Em primeiro lugar foi por essa xícara. Esse modelo de xícara. Eu dizia, por que aqui no Brasil não fazem umas xícaras assim com a alça alta? Por que? E aí eu comecei a adquirir as peças dessa louça. E agora tem a loja Gringate Revendedor, que é tri.com.br, no Brasil. E aí eu compro tudo lá. Tem muita coisa linda. Muitas coisas eu comprei lá. E vou continuar comprando. Que é muita coisa linda, pessoal. E deixa a casa bem diferente lá também, os pratos maravilhosos também, que eu comprei na quitri.com.br. Tudo da quitri.com.br. As estampas, pessoalmente, é mais lindo ainda. E eu fiz tudo combinando com as louças, ó. As coelhas, os varal, a decoração toda, o tecido. Eu fiz tudo combinando com os tons das louças. Combinando com as estampas. Eu achei lindo. Coloquei os coelhinhos que eu tenho já faz bastante tempo. Esses coelhinhos eu adoro na alcinha de cada xícara. Os talheres também são do mesmo conjunto, das minhas louças. Essa louça aqui também é da quitri.com.br. E ainda tem lá. É linda. Eu amo. Que paixão. Minhas costuristas estão por tudo. Eu amo costurar, fazer crochê, bordar. Tem muita coisa bordada. E pintar também madeira. Eu pinto folk art na madeira. Tem bastante coisa guardada. Pintada. Pintada. Espero que vocês estejam gostando. Porque eu mesma, me desculpe a ousadia, mas eu adorei. A decoração. Porque a gente também, quando faz as coisas bem feitinhas, eu acho que também tem que gostar. Se tu fez com carinho, com amor. Tem que gostar do que tu faz. Senão não adianta por que fazer. Não adianta por que fazer. Não adianta por que fazer. Tudo tem na quitri.com.br. Regringuei de revendedor. Minhas estalvas carinhadas. Então, obrigada, pessoal, por assistir o vídeo. Eu ainda volto antes da Páscoa para colocar mais um. Que eu quero fazer um bolo em forma de coelho e quero decorar a mesa com o bolo. E algumas guloseimas a mais. Obrigada por assistir o vídeo. Vou agradecer mais uma vez. Dê um joinha. Sigam o sininho. Toquem o sininho para vocês receberem as notificações de quando eu colocar um vídeo novo. Tchau, tchau. Beijos. Até o próximo.